O amor O amor É divino O amor é bom O amor vem do alto E o amor Habita Em muitos corações Eu quero aqui Nessa mensagem Aproveitando esse fundo musical Ler Um pouquinho da carta de Paulo Aos corintios Falando sobre o amor Ainda que eu falasse A língua dos homens E dos anjos Se eu não tivesse amor Seria como um sino ruidoso Ou como um símbolo estredente Ainda que eu tivesse o dom da profecia O conhecimento de todos os mistérios E de toda a ciência Ainda que eu tivesse toda a fé A ponto de transportar montanhas Se eu não tivesse o amor Eu não seria nada Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos Ainda que eu entregasse o meu corpo As chamas Se eu não tivesse amor Nada disso Me adiantaria O amor é paciente O amor é prestativo Não é invejoso Não se ostenta Não se incha de orgulho Nada faz de inconveniente Não procura O seu próprio interesse Não se irrita Não guarda rancor Não se alegra com a injustiça Mas Se regozija Com a verdade Tudo desculpa Tudo crê Tudo espera Tudo suporta O amor Jamais passará O seu amor As profecias desaparecerão As línguas cessarão A ciência também desaparecerá Pois o nosso conhecimento Pois o nosso conhecimento é limitado Limitado é também a nossa profecia Mas O seu amor Quando vier a perfeição Desaparecerá Desaparecerá o que é limitado Quando eu era criança Falava como criança Pensava como criança Raciocinava como criança Depois que me tornei adulto Deixei o que era próprio De criança Agora Agora Vemos como em espelho De maneira confusa Mas depois veremos face a face Agora o meu conhecimento Agora o meu conhecimento é limitado Mas depois conhecerei como sou conhecido Agora portanto permanecem as três coisas A fé A esperança E o amor A maior delas Porém É o amor 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 Obrigado.